Aleluia! Que dia abençoado, louvado seja o nome do Senhor! Nós ministramos sobre o Brasil de uma forma sobrenatural. Passamos por Jope, Cesareia, foi algo sobrenatural, lugar de governo. Então nós nos arrependemos pelo governo do nosso Brasil, por não deixar estar na mão do Senhor. E ministramos, chamando o governo do Senhor Jesus, o Senhorinho de Cristo, para a nossa nação brasileira. E nós cremos na vitória do Senhor. E chegamos agora aqui no Monte Carmelo, que história maravilhosa. Aquela guerra toda, tempo de seca, Jezabel, Acabe, atrás de Elias. E de repente, chega um momento que vamos decidir essa situação. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro, é o Deus de Israel. E os profetas de Baal gritaram, chamaram, ficaram horas ali, até meio dia. E Elias zombavam dele, lembra? Zombavam e diziam, ah, ele deve estar viajando, ele está atendendo outras pessoas, clama mais alto, mais alto. Eles se retalhavam. Chegou a vez de Elias. E Elias, a primeira coisa que ele fez, ele poderia chegar e dizer, ah, agora vocês vão ver quem é o meu Deus. Não, ele primeiro desfez aquele altar e restaurou o altar. Como está o seu altar? É o momento oportuno para você rever o seu altar. Será que você não tem que desfazer algumas coisas e ter realmente um altar que glorifica o rei dos reis, que exalta o Senhor, para que você realmente viva esse tempo que você precisa na presença do Senhor? É o momento de meditação, mas eu quero desse lugar, aonde o altar foi restaurado. Elias restaurou o altar e ele clamou, mas ele falou algo muito importante. Ele disse, Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus de Abraão, responda-me, responda-me com fogo. E ele acreditava, mas ele disse, para que este povo saiba que há um Deus em Israel. E o que aconteceu? O fogo desceu, consumiu todo o altar, lambeu a água e todo o povo disse, só o Senhor é Deus. Exatamente aqui eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero te animar, te fortalecer agora, para você bater firme, olhar o seu coração, restaurar o altar e você vai clamar ao Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus de Abraão e vai pedir, Senhor, manda fogo do céu, destrói as obras malignas, destrói a fraqueza, destrói a confusão familiar, destrói a miséria, destrói a falência, em nome de Jesus, para que o povo saiba, para que o seu bairro saiba, para que a sua família saiba que você serve um Deus poderoso, um Deus grande eu sou. Desse lugar eu profetizo, da mesma maneira, os profetas de Baal foram destruídos, assim todo Baal, demônios, principados que tem levantado contra a sua vida, contra a sua casa, cairão, 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 em nome do Senhor Jesus. Receba agora aí a fortaleza do Senhor, mas se o altar não for restaurado, nada pode acontecer. Restaure o seu altar, levante a sua voz, clama ao Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que o fogo vai vir e a sua vitória vai chegar. Você que tem documentos para ser liberados, vem muito forte no meu espírito, documentos na justiça, que você está esperando há tanto tempo, aquilo que é seu direito preso, Deus vai bradar. Você acredita? Então clama ao Senhor, porque daqui, daqui, na autoridade do Senhor, como Elias, eu libero a bênção sobre a sua vida, e você vai trazer do céu, do trono, a resposta que você precisa. Deus te abençoe e vamos lá. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus da sua vida, só o Senhor é Deus do Brasil, só o Senhor é Deus do Brasil, só o Senhor vai governar o Brasil nessa eleição, para a glória do Senhor. Deus te abençoe.